O dia 12 de junho para muitos marca o dia simbólico do afeto, o dia dos namorados. Mas a data traz o desafio de tornar mais forte ainda a luta contra o trabalho infantil. As campanhas de fortalecimento são realizadas e muitas vezes combatidas por essa equipe do Conselho Tutelar, um apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social. Em tempos de Covid-19, a data não passou despercebida. Em meio a tempos difíceis, queremos informar a população de Presidente Lutra que o Conselho Tutelar vem suprindo as demandas que chegam a este órgão através de agendamento pelas redes sociais, com exceção aos casos de emergência e urgência, seguindo as orientações de proteção da OMS. Hoje, 12 de junho, é o dia que celebra o combate ao trabalho infantil. De acordo com a Constituição, o trabalho infantil é crime. Muitas das vezes as pessoas desconhecem esse tipo de trabalho, mas ele existe. A legislação permite ainda fazer o combate a essa prática, mesmo com a diminuição do número de casos. No artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele nos relata a respeito do direito de nossas crianças e adolescentes, que é o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, ao esporte, à liberdade. E quem pode zelar por esses direitos? É a família, é a sociedade, é a comunidade, é o poder público. Enfim, toda criança, ela tem o direito de ser criança. É importante que, ao presenciar qualquer tipo de trabalho infantil, as pessoas denunciem. Tem o Disque 100, né? E também você pode estar se direcionando ao Conselho Tutelar, mais próximo de sua cidade. Tem as redes de apoio, que é os CRAs, CREAS, a Defensoria Pública, o Ministério Público. Enfim, só não podemos deixar de denunciar. Obrigado. Obrigado.